Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do chamate para a sua saúde. 1. Pode ajudar a aumentar a concentração e o estado de alerta. O chamate contém cafeína, que é conhecida por aumentar a concentração e o estado de alerta. O efeito da cafeína no chamate é diferente do café, porque é mais gradual. Isso significa que você pode obter os benefícios da cafeína sem os efeitos colaterais nervosos indesejados. 2. Pode ajudar a aumentar os níveis de energia. Como o chamate contém cafeína, ele pode ajudar a aumentar os níveis de energia. A cafeína também pode ajudar a melhorar o desempenho físico durante o exercício, aumentando a resistência e a eficiência. 3. Contém antioxidantes. O chamate contém antioxidantes, que são substâncias que podem ajudar a proteger as células e os tecidos do corpo de danos causados por radicais livres. Os antioxidantes também são conhecidos por ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e câncer. 4. Pode ajudar a melhorar o humor. O chamate também contém outras substâncias que estão relacionadas à melhoria do humor, como L-teanina e ácido clorogênico. Estas substâncias podem ajudar a reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar o foco. 5. Pode ajudar a controlar o peso. O chamate contém cafeína, que pode ajudar a aumentar o metabolismo e, assim, ajudar na perda de peso. Além disso, o ácido clorogênico presente no chamate também pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo assim a fome e a vontade de comer alimentos calóricos. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. Pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Estudos sugerem que o chamate pode ajudar a reduzir a pressão arterial em pessoas com pressão alta. Isso ocorre porque o chamate contém flavonoides e outros antioxidantes, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. 7. Pode ajudar a aumentar a resistência ao estresse. O chamate contém L-teanina, que é conhecida por aumentar a resistência ao estresse. Esta substância pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar o humor e a qualidade do sono. 8. Pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. O chamate contém flavonoides e outros antioxidantes que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Estes antioxidantes também podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue, o que pode ajudar a proteger o coração de doenças. 9. Pode ajudar a proteger o fígado. Alguns estudos sugerem que o chamate pode ajudar a proteger o fígado de danos, como doenças hepáticas crônicas. Isso ocorre porque o chamate contém antioxidantes e outras substâncias que ajudam a reduzir o estresse oxidativo e reduzir o risco de doenças hepáticas. 10. Pode ajudar a prevenir o câncer. O chamate pode ajudar a prevenir o câncer, pois contém muitos antioxidantes, como polifenóis, flavonoides e saponinas. Estes antioxidantes podem ajudar a reduzir o risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de cólon, mama, próstata e ovário. O chamate pode ser uma ótima maneira de melhorar sua saúde e bem-estar. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!